Mas não é possível que cair uma palmeira em cima do boi na bendita hora que ele tá passando ali, pastejando. Rapaz do céu, é dá-lhe dó demais do animal, ué. Como que pode, né, um negócio desse ali? A turma firme e forte ali tentando tirar. Só que ele já falou no vídeo ali, logo de cara dá pra saber. Porque é igual uma palmeira dessa, verdinha, mas é pesada demais, ué. Ali quebrou a coluna do animal ali, não tem o que fazer mais, não. Vai ter que sacrificar e, no caso deles ali, tá desofluindo da carne, né? Porque vai fazer o quê? O animal perdeu, mas dá dó demais ali, é um boi que, né, ele tá falando, é um touro. Certeza que é um touro novo ali, que seria um reprodutor, né? Mas, rapaz, eu vou falar um negócio pra você. É difícil demais pro pequeno sitiante, né? Ali naquela situação ali, se fosse um produtor ali que tinha dinheiro ali, tinha estrutura, ele já encostava ali com maquinário ali, já colocava um cabo de aço em cima daquela palmeira e jogava pro canto, né? Mas ali, pelo que ele tá falando, nem motosserra tem, rapaz. Pai do céu, foram buscar um machado, não sei na onde, lá, pra cortar essa palmeira. Mas é dar dó demais do animal. Ainda bem que tem aquela turma ali pra levantar a palmeira, pelo menos. Mas ali não tem o que fazer, não. Vai ter que sacrificar mesmo ali. E na situação deles, vai ter que desofluir da carne, né? Aí, rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Tá acontecendo demais de cair árvore em cima de animal. Nossa Senhora! Porque o animal, às vezes, na árvore ali, fica ali debaixo, ali na sombra, né? Agora, na situação dele ali, não. Ele não tava ali, sombriando ali, debaixo daquela palmeira ali. Ele passou passejando e caiu. Agora, isso aí não tem como evitar, né? Agora, se você tiver aquelas gaiadas que tem tipo um ípice, assim, embaixo, onde o animal vai e enrosca a cabeça ali, tira isso. Mete o machado, motosserra, o que for lá. Passa o trator na beirada ali. Ranca, igual nós fazíamos ali onde meu pai trabalhava. Passava a capazinha do lado ali e quebrava aquela gaiada e deixava. Não derrubava a árvore pra fazer sombra pro animal, né? Mas sempre onde tem aquele ípice, ranca, porque uma hora ou outra o animal vai enroscar naquilo ali. Pode ter certeza. Agora, nessa situação, não tem como a gente evitar, né? Mas quando você conseguir evitar, evite. Então, se tiver aquela árvore que tem tipo um ípice, assim, ou uma nascida um do lado da outra, vai lá e ranca uma. Pra você não ter prejuízo no futuro.